Então galera, salve, salve, tá bom? Esqueci de te falar que meu fone quebrou, né? Meu fone quebrou, meu Deus do fone, né? Meu fone quebrou, tá bom? Eu vou ter que parar com o vídeo, né? E parar de jogar, né? Que meu fone quebrou, tá bom? Meu fone quebrou, né? Meu fone quebrou, tá bom? Sinto muito, mas eu vou ter que parar de jogar, vou ter que parar de gravar, tá bom? Meu fone quebrou, né? Então, passa aí no link do meu servidor, né? O link do meu servidor do Discord, o link do meu Instagram, tá bom? E o link da Roxinha, né? E o link do meu TikTok aí também, né? Meu TikTok, né? E o outro link da Roxinha, né? Então passa aí, tá bom? É nóis, tamo junto, ó. Me faz um favor, né? Me faz um favor. Se não for, não já ativa, você nem ativa de novo, né? Porque eu acho que o YouTube não tá mandando vídeo pra vocês, né? Então já ativa, né? E ativa de novo, tá bom? Então é isso, falou. Foi rapaziada, é nóis. Tamo junto. Tchau, tchau. 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 Tchau.